Fala galera, estou fazendo um vídeo aqui hoje só para, vai ser um vídeozinho diferente, estou aqui para fazer uma experiência aqui, um teste na verdade, estou com essas duas garrafinhas aqui para fazer a simulação de um sistema de arrefecimento, essa garrafa aqui vai simular como se o carro estivesse trabalhando só com água e essa como se o carro estivesse trabalhando com o aditivo na proporção correta, colocamos aqui um aditivo que a gente usa na proporção e como vocês veem aí dentro tem uma buchinha de esponja, aquelas esponjas bombril, tipo esponja de aço, essa aqui também, só que essa só com água, vamos deixar aqui, vou deixar aqui uma semana para a gente ver aí a reação que é, essa esponjinha vai simular aí a peça né, o material, os canos de água, na verdade a parte de metal do carro né, e vamos ver dentro de uma semana o estado que vai estar se vai sofrer alteração, se não, se essa aditiva aqui é bom mesmo, então aguardem aí, vamos ver se vai funcionar, beleza? Hoje é sexta-feira, na próxima sexta, a gente vai ver como é que ficou. Pessoal, dando continuidade aí, fiz esse vídeo aí, essa semana passada, sexta-feira passada, mostrando aí as garrafinhas que eu coloquei com aditivo na proporção, com uma buchinha, vou mostrar para vocês aí, com uma buchinha de bombril, escova de aço, que vai simular a peça do carro em contato com a água, com o aditivo na proporção, e a outra garrafinha, com o carro, o veículo usando apenas água, olha a coloração como é que ficou, então vocês veem a diferença, né, vou deixar bem perto aqui para vocês verem, ó, praticamente, praticamente não, não deu nada, a esponja continua intacta, isso seria, e é para notar a diferença, na sexta-feira, hoje é quarta-feira, mas já deu para, para ver um grande diferencial, ó, você vê aí, ó, a esponja está intacta, não sofreu nenhuma alteração, já na outra garrafinha, olha aí para você ver o fundo, a coloração que ela ficou, deteriorou, isso em menos de uma semana, né, já enferrujou a água toda, e você deteriorou praticamente, por completa, a buchinha de aço, então isso aí é para, fiz esse vídeo aí, para vocês verem, é que no começo do vídeo, essa água está transparente, essa aqui continuou do mesmo jeito, perfeito, simulando a peça, trabalhando, isso é porque a gente está pegando muitos carros aí, com problema de arrefecimento, devido a falta de aditivo, é só usar uma aguinha colorida aí, que está no mercado aí, baratinha não, o aditivo bom, ele tem um precinho, não tão caro, mas, não vai ser 5 conto, igual muita gente anda pagando uma água colorida aí, então é usar aditivo na proporção, recomendada, e sempre usar o aditivo bom, de marca, boa, esse daí eu fiz com o aditivo da Petrobras, e também tem vários outros aditivos aqui, que eu vou mostrar para vocês, que eu já fiz o teste, e funcionou perfeito, eu vou até mostrar para vocês aí, porque é bom né, a gente tem que mostrar, eu usei esse daqui ó, da Onyx, um aditivo muito bom, e o que eu usei, é um da Petrobras, mas, muito bom também, que é o que está lá no frasco, então, não deixa o carro ser aditivo, vai ser muito mais tranquilo, vai evitar dor de cabeça, transtorno e, gastar capilé à toa, então, está aí para vocês ver a diferença, enferrujou toda a água, use sempre aditivo, beleza?